considere verdadeira a seguinte afirmação os pais de carlos são policiais civis estão eu sei que pai de carlos é policial civil eu sei disso é porque eu sei que a questão acabou de falar os pais de carlos são policiais civis tudo bem agora ele vem aqui diz o que pra gente olha com base nela a única afirmativa que é com certeza verdadeira está contida na alternativa meu deus renato como é que eu vou fazer isso olha pra cá gente quando ele diz que os pais carlos são policiais civis está dizendo que os pais de carlos são dois conjuntos o primeiro conjunto os pais de carlos pai e mãe segundo policiais civis está dizendo que os pais de carlos estão dentro da polícia civil não só pode ter preta assim para que estão os pais de carlos os pais já botassem pais dentro da polícia civil chorar os pais dentro da polícia civil ok agora vamos ver qual as opções se encaixa se antonio não é pai de carro só se o antonio não é pai de carlos carlos ele pode estar aqui ou aqui não então não é policial civil não dá pra saber porque o fato de se não ser pai de carlos não quer dizer que ele não é policial civil né pode ser tudo bem se marcelo é policial civil ó marcelo é policial civil marcelo pode estar aqui ou aquele pode estar dentro de qualquer parte então é pai de carlos não necessariamente é pai de carlos pode ser que seja não tá fora letra c se ana não é policial civil era a ana não é policial civil então a ana só pode estar por exemplo aqui fora então não é mãe de carlos com certeza não é mãe de carlos marca a letra c porque se ela não é policial civil hipótese zero de ser mãe de carlos porque os pais deles são policiais civis né tem gente que faz as questões interpretando vai chegar também mas o método aqui do raciocínio montar o diagrama é assim pra gente arrebentar letra d não tem nada a ver carlos é policial civil não quer dizer nada carlos não é policial civil também não então gabarito letra c marco ver a vitória e aí a a a a a a